Ficou, começando pela história aí do Elon Musk. Então, o que aconteceu essa noite, né? Vamos começar pela consequência, não pelo ato em si. Eu acho que vale a pena começar pela consequência, o estrago que o... A consequência foi um dump no Bitcoin simplesmente gigantesco e fez um estrago aqui, né? Então, como que uma pessoa com uma declaração consegue manipular um mercado dessa maneira? É muito poder envolvido. E a gente tem uma fragilidade, eu diria que é uma fragilidade do sistema quando uma pessoa com superpoderes, com poder tão concentrado, consegue fazer esse tipo de coisa, né? E a gente vai tentar entender o que está por trás disso. O Elon Musk, ele não é bobo. Ele não faz nada de caso pensado, sem ter pensado no caso. Nesse ponto, eu acredito muito que já tivesse shortado, que já estivesse apostando na queda. Antes da declaração, inclusive, a gente vai fazer um... Vai olhar a timeline disso, né? Então, o que causou isso? O que causou essa queda brutal no... Esse que durou esse analfabeto, é de sacanagem. Bom, vamos lá. A Tesla suspendeu as compras de veículos usando o Bitcoin. Nós estamos preocupados com o aumento de uso, o aumento rápido do uso de combustíveis fósseis durante a mineração de Bitcoin e nas transações, especialmente carvão, que tem as piores emissões para qualquer combustível, né? Cryptocurrency é uma boa ideia, em muitos níveis. A gente acredita no futuro promissor, mas ele não pode vir com um custo gigante para o meio ambiente. A Tesla não vai vender os Bitcoins. A gente pretende utilizá-los para transações, assim que as transações, que a mineração se tornar mais sustentável. A gente está, inclusive, olhando para outras criptomoedas que usam menos de 1% da geração da energia consumida pelo Bitcoin. Tem muita coisa para a gente avaliar nesse tweet do cara, né? É isso aí. Estava numa indecisão do mercado, né? Estava numa indecisão de mercado. O mercado já estava andando de lado, esperando para tomar uma decisão que fosse orgânica por conta da pressão dos dois lados de forças, né? A gente sabe que o mercado é operado por forças, compradoras e vendedoras, e ela estava num momento de decisão. E essa foi a gota d'água, obviamente, o pessoal dumpou. E por quê? Porque é anúncio da Tesla comprando bilhão. Aí, por causa da Tesla, vem outras empresas e fazem o mesmo, né? E aí ele vai e fala, ah, vou testar, tem um dump. Ele vai falar, ah, era a gente testando a liquidez do mercado. Caramba, um mercado que movimenta bilhões por dia, o cara vai e dumpa 100 milhões. Ah, a gente dumpou 10% do que a Tesla tinha comprado, só 10% para testar a liquidez de mercado. É preciso só fazer um dump para testar a liquidez de mercado desse jeito, né? Não faz sentido. Muito, para mim, é muito claro que isso foi um... Como que a gente pode dizer? Realização de lucro, né? Bom, então, a primeira coisa são as intenções, né? O Elon Musk já vinha testando o mercado de criptomoedas, principalmente com a Dogecoin, falando e vendo qual a reação do mercado em relação às suas falas, né? À sua interferência no mercado. Na sequência da Doge, ele entrou com o Bitcoin. E agora, né? Ele diz que a Tesla suspendeu, eles não vão gastar os Bitcoins, vão deixá-la guardada e vão esperar para uma outra criptomoeda que tenha menos de 1%. Então, isso já está dizendo para o mercado que vai pumpar outra moeda. E esse pump já começou, né? Você vai perceber que muitas moedas, principalmente baseadas em Proof of Stake, começaram a... Ele fez enquete na Doge. Ele fez várias brincadeiras, ainda falou que ia mandar a Doge para o espaço, para a Marte, que ia aceitar a Doge lá na SpaceX. Então, cara, ele continua fazendo esse tipo de brincadeira. Mas tudo que esse cara faz, tem alguma coisa por trás. Não é só um teste de liquidez, tudo é testado aos poucos, né? Foi com a Doge, veio com o Bitcoin. E aí, o que acontece para ele ter dado essa declaração? Cardano, Ada, é minha única moeda que subiu. A gente pode falar da Cardano depois, tá? Não hoje. Eu preparo um material para dar a Cardano, eu vou trazer ela na pauta, porque eu conheço o fundador da Cardano, a gente se encontrou, eu fui convidado pelo Ethereum Classic para palestrar, tanto na Coreia do Sul, quanto no Canadá, tá? Eles me levaram para lá e eu tive a oportunidade de conhecer e o cara é simplesmente genial e eu acredito que eles estejam fazendo um trabalho bem sério pela estrutura, tá? Ali não tem bullshitagem com ele, não. O cara está fazendo um trabalho bem bacana, inclusive no suporte ao próprio Ethereum Classic. Não sei se vocês sabem, a IOHK, eles dão muito suporte, desenvolvimento ativo no Ethereum Classic, não é só na Cardano, tá? Ele disponibilizou engenheiros para cuidarem da Wallet, participa ativamente das reuniões dos desenvolvedores para resolver os problemas que aconteceram no ano passado do ataque de 51%. Eu gosto muito da Cardano, do projeto. Bom, o que está por trás disso, né? O que é muito importante a gente prestar atenção aqui, o horário do post foi 1h06 da manhã. 1h06 da manhã no meu horário aqui na Estônia, levando em consideração que eu estou às 6h à frente de vocês no Brasil, tá? De todos no Brasil. Então, a 1h06 da manhã. Ok, a galera estava dormindo, não viu o estrago. E esse é o tipo de coisa que acontece nesse mercado. Você vai dormir feliz e acorda, acontece uma bomba dessa. Mas, mas, horas antes, exatamente às 7h33 da noite, tá? A Reuters publicou um artigo, tá? Uma notícia dizendo que a Tesla procura entrar no mercado de crédito para energias renováveis. E para entrar no mercado de crédito de energias renováveis nos Estados Unidos, você precisa passar por avaliação, você faz uma aplicação para isso, não é um processo fácil, né? Eles têm lá a agência de proteção do meio ambiente. Para conceder esses créditos, você precisa passar por auditorias, você precisa estar em compliance. E como que você está em compliance? Às vezes, a melhor maneira é fazer lobby com os caras, né? Então, a primeira coisa que o Elon Musk faz, depois de uma publicação de uma notícia dessa, é chegar no Twitter e falar, olha, a Tesla, que está querendo entrar lá naquele mercado, receber créditos por energia renovável, a Tesla suspendeu a compra no Bitcoin porque a gente está preocupado com o quanto consome de energia. Vê se tudo tem cabimento, né? Então, é tudo de caso pensado. Até parece que não era, não foi um problema o quanto que o Bitcoin consome de energia para o Elon Musk antes, né? Não foi um problema para ele, mas agora que a Tesla quer receber créditos por combustíveis, energia renovável, isso parece que começa a virar uma preocupação para eles. E eu entrei nesse tema e ainda inverti, porque eu sou muito topeira. Oi, desculpa. A Miriam está fazendo um sinal aqui, eu não estou entendendo o que ela está falando. Ah, tá. Aqui eu falo muito com as mãos, ela falou que ela ficou com a mão na frente da câmera. Bom, eu acabei trocando a ordem das coisas aqui, porque realmente essa história do Elon Musk me tirou do sério, né? Então, eu comecei aqui até pela ordem errada. Eu vou até trocar aqui que não é laranja, é roxo, né? Eu estou no... Errei. Desculpa, pessoal, mas esse negócio do Elon Musk realmente me tirou do sério hoje, de manhã cedo, porque eu falei, cara, mais uma que esse cara apronta para o nosso mercado. E o problema todo disso é que cada vez que ele faz uma manipulação ou dá uma dessa no mercado, a gente volta anos atrás em matéria de educação, conscientização dos nossos queridos reguladores. Vocês sabem muito melhor que eu o que o nosso regulador faz quando ele não entende sobre uma coisa, ou se ele está desconfiado que algo de ruim está acontecendo porque ele quer proteger os investidores e tal. Então, essa manipulação do Elon Musk, ela tem um motivo. O motivo está aqui. Eu compartilho os links depois, tá? Então, 7h33 da noite, uma postagem na Reuters. Uma da manhã, post do Elon Musk falando que agora ele resolve olhar para a sustentabilidade do Bitcoin.